Fala pessoal, belezinha? Adolguras aqui, bem-vindos a mais um vídeo de dicas Dessa vez trazendo um pouquinho sobre os tipos de esqueletos que você enfrenta Tem alguns esqueletos que são simples, tipo os que a gente pega em ilhas sem ser em missões Aqueles esqueletos que vem batendo com as mãos nuas em cima de você Tem esqueletos com espada, esqueletos com pistola e esqueletos com doze também Tem alguns tipos de esqueletos que são diferentes, são esqueletos especiais Que vão aparecendo conforme o nível que você está das suas missões Eu por exemplo, já estou nível 19 das ordens das almas, então aparece caveiras diferentes para mim Por exemplo, eu vou tentar mostrar para vocês algumas partes da minha live que eu enfrentei caveiras diferentes Mas as caveiras diferentes que você pode enfrentar é umas caveiras que elas estão banhadas a ouro Esse tipo de caveira, o ponto fraco delas é você trazer elas para a água Elas vão começar a enferrujar, tá? É difícil crer que o ouro vai enferrujar, né? Mas você não vai conseguir derrotar elas sem estar com água por perto Então, o que você pode fazer, ou é atrair elas para a água Ou pegar um baldinho d'água aqui, ó, e fazer assim nela, ó Joga nela Joga um pouco de água nela Esse é o modo mais prático de matar esse tipo de caveira E tem outra caveira também, que ela vai estar cheia de algas no corpo Essa caveira, ela se regenera próximo à água Então você tem que tirar ela de perto da água Porque ela vai começar a recuperar o HP dela enquanto estiver próximo da água Pensa bem antes de batalhar com as caveiras Tem algumas que precisam de um pouquinho de estratégia Outro tipo de caveira também, são as caveiras fantasmas Quando tá de dia, é tranquilo enfrentar elas Porque o ponto fraco delas é a luz Então, é tranquilo matar elas de dia Mas à noite, vocês tem que mirar a lanterna nelas E usar o botão direito do mouse nelas Pra elas ficarem enfraquecidas Daí você consegue dar dano nela Porque se você tentar dar dano sem estar com luz Numa caçada à noite Você vai bater, bater e ela não vai tomar dano E ela vai dar dano em você Então, muita atenção pra esses tipos de caveira Se tiver mais algum tipo de caveira Eu lembrar, eu faço outro vídeo explicando Mas no máximo eu acho que é esse tipo de caveira Que vocês vão enfrentar Pode ter caveiras com outros tipos de skin Com uma faixinha na cabeça Às vezes como almirante também Mas não muda muito Se ela tiver algum tipo dessas skins aí Com alga, com ouro Ou é fantasma Agora vocês sabem como derrotá-las Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo aí Explicando um pouquinho sobre as caveiras Valeu, não esquece do like Se inscreve no canal Live quase todo dia no Twitch lá E é isso aí Valeu, falou, fui!